Amor, caridade, justiça Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que bom chegar nesse momento da sua vida para falar de algo muito especial, a face misericordiosa de Deus. Misericórdia é fazer com que o seu coração chegue até a necessidade do outro, aquele que sofre. E Deus faz isso e nos ensina a sermos também misericordiosos. Por isso, para dar continuidade em nosso terceiro episódio, vamos refletir. Quais as atitudes mais significativas de misericórdia relatadas nos Evangelhos? Em seus encontros com os pobres, de que maneira você manifesta a sua misericórdia para com eles? Vamos ver o que nos dizia São Vicente. Vicente de Paulo dizia que todas as pessoas que anunciam o Evangelho devem, em primeiro lugar, sentir-se profundamente comovidas e aflitas com as desgraças do próximo. Em segundo lugar, é necessário que essa misericórdia e compaixão apareçam no exterior e no semblante, a exemplo de nosso Senhor, que chorou sobre a cidade de Jerusalém ao ver a ruína que ameaçava. Em terceiro lugar, que se empregue em palavras compassivas que permite ao próximo ver como participamos de seus sentimentos, de suas preocupações e de seus sofrimentos. E, enfim, socorrê-los e assisti-los, na medida do possível, em suas necessidades e misérias e tratar de livrá-los dela, total ou parcialmente, porque a mão deve, dentro do possível, estar em sintonia com o coração. A riqueza da misericórdia de Deus se manifestou através de Jesus Cristo, que se encarnou e veio armar tenda entre nós. Em toda a vida de Cristo, a misericórdia foi um estilo próprio do seu falar e do seu agir. Foi o princípio estruturante da sua vida. Em toda a sua trajetória, prestou um serviço para que houvesse uma aproximação do Deus misericordioso com o ser humano e, preferencialmente, com o fraco, o pecador, o humilde e o pobre. Como diz São João Paulo II, a misericórdia constitui o conteúdo fundamental da mensagem messiânica de Cristo e a força constitutiva de sua missão. Em sua vida, Jesus Cristo manifestou claramente o amor apaixonado que Deus tem para com o ser humano e, de modo especial, aos menos amados, devido à sua situação de vulnerabilidade, de pobreza, de fragilidade, de marginalidade ou de exclusão. De fato, Jesus veio em primeiro lugar para o cristão à beira do caminho. A parábola do bom samaritano é, terminantemente, o paradigma dessa postura de Deus. Por que falar assim? É que o ser humano, quando tem atitudes como aquelas que teve o bom samaritano, interioriza o sofrimento alheio. Ele se coloca no lugar do outro, sente o que ele sente, sofre os seus sofrimentos, fica ainda mais humanizado quando se presta a cuidar das pessoas que padecem um sofrimento injusto. Portanto, ter ou não a misericórdia torna-se um ponto de definição do ser humano. Jesus, em toda a sua vida, identificou-se com aquelas pessoas cuja dignidade estava, por vez, diminuída e fragilizada. São Paulo retoma por várias vezes o tema da misericórdia. Fala que na pessoa de Jesus Cristo, nas suas palavras e ações, se revela o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ainda é através da misericórdia que Deus manifesta a sua caridade para com o ser humano. Pode-se dizer que a revelação do Deus misericórdia constitui a configuração central da Bíblia. Sendo que é o amor-caridade, a misericórdia pode ser considerada o coração de toda a espiritualidade cristã. Muitas pessoas na igreja, no segmento das palavras de Jesus, tiveram um coração misericordioso. Entenderam que o fundamental da vivência da fé é a prática da caridade, do amor e da misericórdia. Ai, como é bom sentir essa presença desse Deus misericordioso. Como é bom sentir que nós podemos estar em sintonia com esse Deus. E por isso somos levados a pensar e a refletir. Quais as atitudes mais significativas de misericórdia relatadas nos evangelhos? Em seus encontros com os pobres, de que maneira você manifesta a sua misericórdia para com eles? E esse ano está muito favorável para nós. Refletindo sobre a mística da visita aos pobres e celebrando esses 10 anos da Ozanã TV. A nossa maneira de evangelizar pelos meios de comunicação. Venha para a festa, venha celebrar também os 210 anos do nascimento do patrono da Ozanã TV, o Beato Antônio Frederico Ozanã. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Amor, caridade, justiça Ouça-me, ouça-me Amor, caridade, justiça Amor, caridade, justiça Amor, caridade, justiça Amor, caridade, justiça